E aí galera, mais uma meta alcançada aí, somos 500 inscritos agora. Na verdade já até ultrapassamos ela um pouquinho, no momento da gravação desse vídeo estamos com 511 inscritos. Só tenho a agradecer a cada um de vocês, galera, vocês são fera demais. Muito obrigado a todos aí pela participação no canal, muito obrigado também pela sugestão de vídeo, né, isso é um incentivo a mais para eu estar fazendo o vídeo. E uma coisa que eu gosto de estar destacando aqui, que é muito bacana, né, é o tempo que foi para estar batendo as metas, né. Todas as metas do canal foi mais ou menos 2 meses, de 50, 100, 150 inscritos e 500 inscritos, foi mais ou menos 2 meses para estar batendo. E esse especial aqui de 500 inscritos, né, vai estar sendo um pouquinho importante aí para o canal, nós vamos estar decidindo algo aí importante para o canal, né. Recentemente eu tive alguns avisos aí, né, então eu fiquei meio curioso, tive que sair para pesquisar, né, para ver se tinha problema ou não com relação ao logo do canal, que é a fotinha, né, que eu estou usando, é a imagem do Sonic. Então eu fui dar uma pesquisada e infelizmente a empresa que criou, né, não permite nós estar usando, porque afinal foi esse que criou, né. E se eu continuar usando em futuros momentos aí, né, pode ser que eles queiram comprar algo de mim. É, mas eu já esperava por isso, só que eu pensei assim, né, nunca cobrei ela, mas acabou tendo. Dito isso e descoberto isso, infelizmente vamos ter que estar trocando aí, né. Mas, como eu havia dito, né, é algo que eu quero estar decidindo junto com vocês, então eu montei 3 imagens aí para nós estar escolhendo. Aliás, eu vou estar deixando o link do canal que eu sigo, né, de tutoriais para youtubers na descrição do vídeo. Foi lá que eu descobri que realmente eu não poderia estar usando. Então eu montei 3 logo aqui, né, que é a que podemos estar usando. Lembrando que o que foca mais é a... vai fazer tipo um círculo, né, então o que foca mais é o que está no centro. Essa seria a nossa primeira opção, uma aí que eu achei que ficou até legalzinha, né, destacando bastante o nome do canal e colocando os dois jogos principais aí do canal. Essa seria a nossa segunda opção, é um pouquinho mais fraca aí, né, porém ela dá aquela impressão assim, mas... é, não é da Roxy, não é da Roxy. E por fim, temos a terceira opção aqui, praticamente que muda nela, né, aqui temos os dois check-points finais aí, né, ou um dos mais fortes de cada jogo que eu coloquei eles aí, né. E essas são as nossas três opções aí, provavelmente estaremos usando as a mais votadas. Bom, galera, mas é isso. Mais uma vez, muito obrigado a cada um de vocês, fiquem todos bem, um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo, que provavelmente já estaremos com uma logo nova aí para o canal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL